Melhor do Brasil, desculpa. Desculpa a todos os MCs, desculpa pra mim mesmo. Pra mim, o Big Mike é o melhor MC do Brasil, mano. Eu sou suspeito a dizer, mano. Eu sou suspeito a falar, porque... Sabe aqueles caras que você não conversa todos os dias? Mas quando você vai conversar é sempre a mesma fita e nada muda? Sim, tô ligado. O Big é um desses caras. O Big é zica, mano. Ele é um desses caras. E tipo, mano, ele... Pra mim, não tem igual, cachorro. Pra mim, ele é o melhor, mano. Porque, tipo assim, pega o desempenho do Big Mike semanalmente. Semanalmente. Mano, muitas vezes você vai ver o Big Mike tomando taca pra alguém que, às vezes, você nunca ouviu nem falar. Tá ligado? O Big Mike, ele não é extraordinário semanalmente. Mas ele, parece que a mente dele sabe quando ele tem que ser. E aí ele vai lá e é. Eu falo pra todo mundo. Ele vai lá e é impecável nas edições que ele precisa ser, tá ligado? Mas semanalmente ele é calminho, tá ligado? Pra todo mundo, pai. Existem dois tipos de MCs. Os MCs que nós estamos acostumados a ver. E existe o Big Mike em evento especial. Olha lá. É isso que eu falo, pai. Eu falo isso daí mesmo. É surreal. O Big Mike em evento especial é... Ó. Desse tamanho. Olha o tamanho do rap aí. Como fica pra você aí, ó. Ó, como é que fica, ó. Como o dinheiro é meu parceiro prodigio, Arena do Flow. Olha aí o que o Guilherme mandou pra você. Tá ligado? Rap de muitos. Não, o Big eu admiro muito ele, mano. Demais, demais. Eu falo isso daí pra ele direto também, mano. Tipo, então pra mim, essa é a minha opinião sobre o Big. Realmente eu acho ele o melhor do Brasil. Eu acho o Guri o melhor do Brasil semanalmente. Eu acho que ele é um dos que mais tem desempenho semanal. Consistência, você quer dizer, né? Isso, consistência. Consistência, exatamente. O cara tem consistência. Agora o Big eu já acho ele o melhor, assim. Porque eu acompanho ele de milhares. Eu tenho uma final minha com o Big. Lá em 2017, lá na Batalha da Leste, cara. Eu e Al versus Apollo e Big Mike. Cara, é que chave, mano. O Big era pequenininho, assim, ainda. É, não. O Big ainda tava calminha também. Pode dizer que ele tava calmo ainda. Mas é louco, ele é bravo, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau.